Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e hoje pessoal, estou aqui no Jaguaribe, em Osasco. Pessoal, em uma unidade simplesmente incrível, um acabamento fantástico, um detalhe bem legal. Esse apartamento vai ser vendido praticamente com tudo que vocês estão vendo aqui. A única coisa que os proprietários vão negociar é a questão desse sofá e uma cama que está em um dos quartos. As demais coisas que vocês vão ver aqui, eletrodoméstico, televisão, tudo fica no apartamento. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? Pessoal, essa planta tem 49 metros, dois dormitórios e uma vaga de garagem. Logo a entrada aqui, no seu futuro apartamento, tudo em porcelanato, um porcelanato no tom creme bem bonito. Algo bem legal aqui no apartamento todo, tem vários detalhes enripados aqui. Aqui a sala de TV, esse painel com esse mosaico bem legal. E algo bem bacana desse apartamento é a questão da iluminação dele. Foi toda projetada, ficou bem bacana. Uma praticidade bem legal que esse apartamento oferece. Fechadura por senha, aqui já vai ter essa praticidade para vocês. Aqui no espaço, logo ao entrar no seu futuro apartamento. Algo bem legal que os proprietários fizeram foi esse espelho. Traz uma amplitude bem bacana. E essa cozinha americana? Um balcão aqui em granito. Aqui tem uma questão de armários também, vou mostrar para vocês. Ficou muito bem otimizada. E aqui a sua futura cozinha. Uma pia até a área de serviço. Todos os eletrodomésticos ficam. E a questão da marcenaria de excelente qualidade, muito bonita e conservada. Aqui o espaço interno da cozinha e a área de serviço. Toda a marcenaria. E como eu comentei aqui, ainda é esse balcão, tendo mais um espacinho aqui para vocês. Bom pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, curtam, comentem o que vocês estão achando. Se inscrevam no canal, será um imenso prazer tê-los aqui. Aqui temos a varanda, com essa vista fantástica para Osasco. Pessoal, uma localização bem bacana aqui do apartamento para vocês se localizarem. Irã de San Azar fica bem aqui embaixo. Mercado Dia, tem o Habibs ali. Centro de Osasco, bem próximo aqui do apartamento. Então uma localização bem bacana. Aqui a sua futura sala de outro ângulo. E pessoal, o apartamento fica em um condomínio completo aqui. Com piscina, churrasqueira, academia, salão de festas. Condomínio bem bacana. Aqui temos o corredor, projeto de iluminação, segue aqui também. E o primeiro dormitório. Todo o espaço interno, esse com armário planejado, inclusive espelhado. Parece da iluminação. Esse é um quarto infantil feminino aqui, bem legal. Aqui de outro ângulo, o espaço do quarto. E aqui no corredor ainda temos o banheiro do apartamento, com acabamento bem legal também. Pia esculpida. Um vaso praticamente monobloco aqui, já com box. Aquecimento dos chuveiros aqui é feito de forma a gás. E cada detalhe aqui também na marcenaria do banheiro. E aqui por fim, o segundo dormitório. O piso segue o mesmo acabamento. Os proprietários estão com o bebê. Então o berço aqui, onde é o espaço do guarda-roupa. Toda a questão do projeto de iluminação. Ótem que bacana. Genelas bem amplas no imóvel, trazendo bastante ventilação. Aqui, como eu comentei, a parte de ripados, esse apartamento está completo, está bem alta isso hoje. Notem que bacana fica a questão de iluminação nos ripados. E já com a sua televisão aqui. Bom pessoal, esse foi mais um imóvel que tive o imenso prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida, os links vão estar na descrição. Será um prazer em atendê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo.